Queria começar por agradecer ao Presidente Lula ter escolhido Portugal como a sua primeira viagem bilateral após a sua eleição e ainda antes de tomar posse. O mundo tinha muitas saudades do Brasil, precisava que o Brasil regressasse à defesa dos valores da democracia, ao combate contra as alterações climáticas, à defesa do ambiente, àquilo que é a proteção e a defesa da cultura. Portugal tinha muitas saudades do Brasil há muito tempo que não estamos juntos e eu pessoalmente tinha muitas saudades do Presidente Lula e por isso quero agradecer muito esta oportunidade de aqui estar, há que recuperar o tempo que perdemos, o tempo em que estivemos afastados e temos muito a fazer em conjunto. Este ano celebram-se 200 anos da independência do Brasil, é uma história muito bonita, de um país fantástico e um país de que Portugal se orgulha de ser irmão, de ser amigo e com quem quer construir o futuro em conjunto. E tenho a certeza que a partir do próximo dia 1 de Janeiro vamos voltar a ter o Brasil perto de nós e vamos continuar esta caminhada que há 200 anos começámos entre duas pátrias independentes e que já há uns séculos tínhamos em comum. Presidente Lula, muito obrigado pela sua visita, vamos em frente. Presidente Lula, muito obrigado pela sua visita grande a minha vida a minha vida a minha vida. Estouф bleedando para acquainted com Nyack marketer e o вкус, mas em todo o final da imagem,